Vamos trazendo mais música, turquinho, violeiro, Fabiano, vamos cantar mais um modão e oferecer para os meninos aqui do Capião, né? Marquinhos, Luquão, a galera toda aí, né? O Neto, a turma toda aí. Leandrão. Saudito. Saudito. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos cantar que moda? Pássaro sem ninho. Eu sou suspeito em falar dessa moda, essa moda é boa demais. Vamos aqui, não sei o que você quer dizer. Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual a ave sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia roando Ele acha o bando Some e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente e sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair Eu sei sozinho Igual a ave sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando Time e você vai continuar O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola Você vai me perder